Eu matei Eu acho que eu matei Oh my god O cara aí em cima mano Bata é muito batata De transmissão Wesley Nossa Peguei Peguei Ai as vezes dá umas bugadas Molotov Help Deixa eu ver Deixa eu ver Sentei na HI aqui Na HI Deixa o like galera Tap tap on the screen Meu Deus o cara passou aqui Nossa Comigo Vai eu tava cega mano Aqui ó Tá bem aqui ó Cuidado Boa Dá pra salvar a Rod Nossa senhora Ele tá marcando pros amigos eu acho Salva o Peter Eu vou passar Parece que emoção Vamos ganhar Obrigado Não é mais que ele Roubei um Boa É só mais um GG Victory This is a long run Mais uma fazer aquela vitória daquela jeito Tap 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 Go guys Tap tap on the screen guys Come on Matada do pressupito O cara vai bater aqui já Bateu Na pedra Boa Peguei da pedra Boa Obrigada Neto Um beijo cheiro a você Obrigada Bateu a meta O Neto é bravo demais Tá maluco Eu tô chegando T Girl Dessa Té 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 Não, não, não. Não é isso aí? A ginante Kira A Bí perto A Cienta A CIDADE mano como é que ela morreu para mim velho arrombado ai meu pulso está estralando mano vai dar os cabos eu estou deitado essa desgraça caí joga smoke joga smoke ele está bem aqui ó está vindo ali ó como aqui atrás aqui atrás tem um ai cara meu pulso tá na merda esse aqui boa ganhamos né não tem como não ter ganhado tem como não tênis como cara a colocar um difícil pode colocar um difícil para nós agora não não bora é colocar o id no chat 822 33 13 let's go e aí 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 eu vou entrar numa equipe contrária aí vai peter e rude arlockzinho e eu cristo e Vamos ver agora Quem vai ganhar Coloquei no grupo Que grupo, João? Vamos ver quem vai ganhar agora Agora o negócio vai ficar louco Passa o ID É...